Alô minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Que satisfação estar aqui nesse momento com o corretor Cacimiro. Aqui quem fala é Ari, canal Terra do Nordeste. E aí Cacimiro, qual é a novidade de hoje? Pessoal, estamos trazendo aqui um sítio maravilhoso naquele precinho que cabe no bolso, presente de Natal. E aqui são 10 hectares. É um sítio que está localizado, Ari, entre as cidades de Montadas e Puxina, não. Cacimiro, já dá para ver que tem um casarão aqui nesse seito, Cacimiro. Tem um casarão aí que chama atenção. São terra muito boa aqui e ali. A gente vai mostrar aí para vocês um passo a passo. E fiquem de olho, viu? Tem coisa boa. Já adiantando, Cacimiro, que é de fácil acessibilidade ao asfalto, que a gente vem por aqui, né? Já vem do asfalto. Vai estar na descrição do vídeo essas informações em relação, Cacimiro, à distância, correto? Vai. Essas e outras informações, os detalhes, vai estar tudo na descrição do vídeo. Pois é, nesse momento vamos dar uma girada, né, Cacimiro? Vou dar uma girada aqui para mostrar logo aqui a frente aqui dessa belezura. Minha gente, olha o casarão, Cacimiro. Mas, rapaz, pela primeira vez, Cacimiro, em primeira mão que a gente filma um seito com um casarão desse tamanho, correto? Correto, Orin. Olha, Cacimiro, aqui é a entrada, né, Cacimiro? Olha a entrada aqui, essa porteira aí. Aproveitar, minha gente, antes da gente dar continuidade, Cacimiro, aqui mostrando essa maravilha. E a gente deixa logo um like aí para esse vídeo chegar, né, Cacimiro? A mais pessoas, assim como os senhores e senhoras, a você que, nesse momento, está aqui nos dando o prazer da sua audiência. E desde já, muito obrigado. Você que ainda, Cacimiro, não é inscrito aqui em nosso canal, o que é que tem que fazer? Tem que se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. E agora temos uma novidade, né? As pessoas aí dos Estados Unidos, de Portugal, do Japão, do Brasil, que querem ajudar o canal Terra do Nordeste a crescer, a visitar outros locais. Agora eles podem ser membros e ajudar o canal a crescer. Então, minha gente, Cacimiro falou uma coisa muito importante, muito relevante aqui para o nosso canal. Vixe, Cacimiro, que a gente gasta com força com gasolina, né, Cacimiro? A gente gasta com força, gasta com hora, que a gente gasta muita hora para fazer esse trabalho editando, né, Cacimiro? Exato. Claro que para a gente é um prazer muito grande, mas aí, em retribuição aí, vocês livremente podem tocar aí nesse, pode teclar aí, Cacimiro, nesse botão aí, seja membro, aí vocês vão receber a informação. Qual é a informação, Cacimiro? A informação aí para vocês contribuírem aí, né, com cartão de crédito, com boleto, com pix, porque esse seja membro é justamente para isso ali, para ajudar o canal a crescer, para a gente comprar equipamentos melhores, né, para o som, as imagens chegarem melhores para vocês, para a gente comprar um drone ali. Então, isso aí são coisas que vai ser do canal, justamente para trazer qualidade para vocês. Pois é. Então, a quantia, Cacimiro, é a partir de? 1,99. Pois é, minha gente, 1,99. Você já pensou, quantos inscritos tem, Cacimiro? Tem um bocado, né? Tem um bocado de inscritos aí. Sei. E você, nesse momento também, que está assistindo também. Coloca aí, 1,99. Aí o negócio fica bom, né, Cacimiro? É, mas é Dinaldo de Brasília, ele bota mais um pouquinho, né? É, Dinaldo, eu acredito que é Dinaldo, Zé Nilton, é, né, seu José Rodrigues, não é isso? É. Eu acho que eles, eu acho que eles vão colocar mais um pouquinho, porque eles gostam de ajudar com força. E com certeza, você que está assistindo também, Cacimiro, certamente gosta de ajudar com força e vai nos dar essa ajuda, não é isso? Pois é. Pois é, estamos aqui nesse momento, minha gente aqui na frente, mostrando aqui a belezura dessa frente, desse casarão, Cacimiro. Aqui é uma coisa, Cacimiro, aqui tem história, Cacimiro. Aqui tem história, Cacimiro. Mas, Cacimiro, me fale sobre a metragem dessa propriedade. Ali, aqui são 10 hectares. É terra que o cabano dá conta, que nem diz a história. É terra com força. É terra com força, Ari. A gente já está vendo aqui uma barragemã e a plantação de palma, rapaz. Isso aqui é uma maravilha. É verdade, é verdade. Olha só. Esse pezinho de cajueira aí. Claro, estamos aí, Cacimiro, num período de seca, mas tem uma coisa, minha gente, tem uma coisa, Cacimiro. Deixa começar o inverno. Deixa pegar, Cacimiro. Só que esses 10 hectares, o preço, está uma coisa inconfundível, viu? E é, Cacimiro? sítio todo legalizado, Ari. Rapaz, rapaz, essa barragem aqui cheia d'água, quando começar as chuvas, vai mudar tudo aqui essa paitagem. Vai mudar lingerie isso aqui, viu? Coisa linda, Cacimiro. A gente vai fazer questão, Cacimiro, de... daqui a pouco ir lá no balde, né? Vamos lá no balde, Cacimiro, para a gente mostrar aqui, dar um giro aqui, mostrando aqui perto da casa, certo, minha gente? Mas, Cacimiro, vamos agora lá no balde, né? Vamos lá. Vamos agora, vai na frente, Cacimiro. Pronto, minha gente, nesse momento, estamos aqui, Cacimiro, em cima do balde, aqui dessa barragem, viemos de lá, lá fica o casarão com força, onde aqui, claro, Cacimiro, pode ser secado de gado, enfim, se plantar futífera, né, Cacimiro? Correto, Ari. Vamos voltar lá no casarão ainda para mostrar mais. Mas, por enquanto, a gente está mostrando aqui essa barragem ali. Isso aqui para ser uma criação de peixe, para você ter uma horta aqui do lado, para ter uma plantação de capim, ou seja, são inúmeros benefícios. Vai perfurar um poço aqui também, né, Cacimiro? Isso. Pois é, minha gente, então, eu mesmo, Cacimiro, eu nunca andava aqui a dar um tibongo dessa barragem, que deve ser bom demais, ela cheia, hein? Coisa boa, coisa boa, viu, Ari? Com certeza. Vem esse riacho aqui, essas águas de cima, Ari. Vamos caminhar aqui por dentro dessa barragem. Não caia não, Ari. É, não caia não. Pois é, minha gente, então, vamos lá. Vamos seguindo agora, Cacimiro, mandar um abraço aqui para todas as pessoas que nos dão o prazer da sua audiência espalhada por todo o imenso Brasil e pelo estrangeiro também, né, Cacimiro? É, então, aí, vamos, em nome dessas pessoas que a gente vai falar agora, a gente abraça a todos, né? Seu Eliberto, Dona Fátima, Edinaldo, Zé Newton, Senhor Alves, lá dos Estados Unidos, também nos acompanhando. Pois é, um abração, gente. Diga mais, Ari. É, e Edinaldo, tu esqueceu Edinaldo por quê? Não, eu esqueci, não. Edinaldo, você esqueceu Edinaldo? Edinaldo é caba bom. Mas, rapaz, Cacimiro, você falou em seu Heriberto, rapaz, minha gente, essa semana nós tomamos uma sopa com força. Foi aonde, Cacimiro? Bom demais, lá na casa do senhor Heriberto, viu? Cacimiro, tu sabe o que é isso aqui, ó? É uma batata inglesa. Não, isso aqui não é batata inglesa, não, mas desde criança eu sei que isso aqui, ó, é uma peditataca, mas, Edinaldo conhece isso aqui? Não é Edinaldo, vocês que já moraram no Cina, aqui na região nordeste, sabem o que é isso aqui. Vamos ver o que o pessoal vai dizer aí. Isso aqui é peito de tataca. Eu não sei nem o que é tataca, mas é um animal. Ari, imagina a riqueza aqui nesse local que a gente está aqui quando chegam as chuvas que já estão próximas, rapaz. Pronto, Cacimiro. Isso aqui vai ficar um paraíso. Um paraíso. Por enquanto, hoje está um paraíso seco. A gente está vendo que a barragem nem água tem, Cacimiro. É, por enquanto. Por enquanto, minha gente, nem água tem aqui nessa barragem mas vai chegar as tuvas, né, Cacimiro? É, então, pessoal. Vai chegar. A cidade de Puxinanã está aí a 18 quilômetros da cidade de Campina Grande. A cidade de Montadas está a 24 quilômetros. E entre essas duas cidades está aqui esse maravilhoso sítio esperando por você. Lembrando que a cidade de Puxinanã e a cidade de Montadas é uma das cidades que mais tem crescido aqui no compartimento da Barborema, Cacimiro. Com certeza, né? Vai aqui fazer um forte abraço para a cidade de Montadas aí que eu tenho uma admiração demais pelo aquele povo de Montadas. Viu, olha aí? Mandar um abraço aí para menininho, é o nome dele? Para menininho, para... Cabeleireiro com força, né? Dona Maria de Dino das Pamonhas, né? Para... Maiara, sua filha. Forte abraço. Pois é. E não, é daqui que a gente vai dar um giro aqui. Pronto, Cacimiro. É... A gente já viu, já disse que é barragem com força, terra com força, daqui a gente vai voltar. Aqui... Dá para ter a cabra, viu, Cacimiro? É porque a gente percebe aqui que faz tempo que morou gente aqui, Cacimiro. Mas aqui, desde que você... Se planta aqui, plantação de capim, para você que ia cabra aqui, plantação de milho no inverno, Cacimiro. Mas, Cacimiro, olha o tamanho do casarão, Cacimiro. Olha o tamanho do casarão e do curral aí que a gente vai mostrar aí agora. E murado com força. Bem muradozinho no grau aqui, viu? Então... Então, você que está interessado aí, você quer saber mais, entra em contato aí pelo 83987916607. E importante ressaltar, Cacimiro, mais uma vez, a questão possua grande aproximação aqui do asfalto, mas aqui pode ser o seu espaço de lazer, sua chaca para finais de semana, é, Cacimiro? Pode, rapaz. Isso aqui é uma riqueza, uma maravilha. Pois é, lembrando, Cacimiro, que essa maravilha aqui, o futuro proprietário vai transformá-la conforme o seu... Seu gosto. Pois é. Olha aqui, toda demoradinha aí, olha. Olha, aqui é o curral, a gente percebe, Cacimiro, que realmente há um bocado de dia que não tem ninguém morando por aqui, incluindo de gado, né? E no mínimo o que pode ter nesse momento é mala sombra. Mas tem uma externa ali. Tem mala sombra aqui ao pé de mão. Eita, rapaz. Você está desafiando, rapaz. Você está aqui nas histórias de senhor Liberto falando de mala sombra, rapaz. É, Cacimiro, o senhor Liberto contou umas histórias que... Tu não achou, Cacimiro? Ficou parecendo conversa de pescador, não? Conversa de pescador, não foi? Tu achou? Eu acho que sim, viu? Ei, senhor Liberto. É Cacimiro que está dizendo não sei ou não, viu, senhor Liberto? É, Cacimiro. Eu acreditei em tudo que o senhor disse. Aquelas histórias que ele disse, Cacimiro, que ele disse assim, eu estou contando o que me contaram. Ele disse assim. Quer que eu diga uma coisa? Sim. A sopa está vando da vez. Sopa maravilhosa, minha amiga, pelo amor de Deus. Então, gente. Estou na Fátima, cozinheira chic, né? Muito. Parabéns, aí. Verdade. Então, pessoal, você quer comprar um sítio aqui na região Nordeste? Pela primeira vez com um? Casarão. É a sua oportunidade. Fica aonde esse sítio, Cacimiro? Fica entre as cidades de Bustinanã e Montadas, aqui no sítio Mare Preto. E olha aqui, esse muro. Eita, olha a beleza. Olha, Cacimiro, minha gente, a gente está chegando aqui pela primeira vez e eu vou logo dizendo. Cacimiro, olha, dois banheiros, né? Vou girar aí, ó. Banheiro com fosso, tem dois, ó. Dois banheiros, Cacimiro. Para cagar não? Não, para cagar não. Isso é para cagar não. Olha, e esse quintal aqui, Cacimiro, olha só. Calma, aqui a galinha. Para criar galinha, é uma... É, rapaz, bem muradinha aqui, ó. Ó, velho, que eu gostei, Cacimiro, daqui, viz. Agora tem uma coisa. Essa cisterna aqui, Cacimiro, eu vou logo chutar. É coisa para uns 25 mil litros d'água. Que nada ali, 100 mil litros de água. 100 mil litros, Cacimiro. 100 mil litros. Não, 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 peraí, deixa eu voltar. Porque na verdade são duas cisternas ali. Duas cisternas? São duas. Olha o tamanho, gente. Ou seja, Cacimiro, essa metragemina dá o quê? Dá uns 9, 8 metros por aí, né, ó? É. Pela experiência ali, eu vi o que são 100 mil litros de água. 100 mil litros de água. Aí você vê, Cacimiro, um casarão deste tamanho. E tem água, Cacimiro, olha. Tem água aqui, ó. Aí você vê, um casarão deste tamanho, Cacimiro. Justamente precisa de uma cisterna deste tamanho. Não é isso? Isso. Não é isso. Então, não é isso.